E voltamos com o seu circuito de sucessos, agora sertanejo total, porque eles daqui a pouco cantam pra gente, contam da sua fase de artistas, acho que são recentes, vão falar pra gente, são novinhos, vamos dizer há quanto tempo estão de carreira. Rico e Juan, daqui a pouco, você que tá ligado no circuito sabe que eles já participaram do game e perderam, né gente? Mas você que tá em casa pode ganhar, eles perderam o game, mas você pode ganhar prêmios na semana que vem, no nosso especial Dia das Crianças, este palco vai tá cheio de crianças e a sua criança morre, que é o Robson Dias, vai tá aqui junto com vocês. E você pode ganhar este menino, você pode ganhar este prêmio aqui, olha, o Mr. Batata, é isso mesmo? É Mr. Potato, né? Eric, eu tô aqui olhando pro Eric, que tá aqui do lado, potato, é que ele é cheio de falar inglês, eu sou do povo. Sem malem, malem falar o português, então, legal pra vocês. Também temos o DVD da Rainha, que não poderia faltar, né, pra vocês, Era Uma Vez, clipes da Xuxa que você ganha, é menino, vai levar de qualquer jeito o DVD pra você. E temos aqui também, essa boneca é linda, que é a cabelos estilosos, pra vocês em casa, com certeza, terem esta boneca, ok? Você mande aí o seu e-mail, se você adivinhar, pode ganhar semana que vem no especial Dia das Crianças, do Circuito de Sucessos. Mande o seu e-mail pra gente agora, solta aí a produção, quem é o artista misterioso, você que tá em casa, pode acertar, circuitodesucessos, arroba gmail.com, é o e-mail pra você levar esse monte de prêmio, né, que é o DVD, e o prêmio, se for menina, vai levar, né, essa boneca, e se for menino, o rapaz vai ganhar este mister potato, né, potato, né, é que eu sou assim, né, brasileiro, não fiz curso, estrangeiro, né. Então estamos agora com o aniversário antes da semana, solta aí pra gente quem são as personalidades que fizeram aniversário essa semana, e o Circuito de Sucessos sempre lembra desse dia, que é pra você também. Começando a semana, ele que é sertanejo, hein, chororó, dia 30 do 9, e começando agora o mês de outubro, dia 1 do 10, Cleo Pires, que gata, gente. Dia 2 do 10, Elisting, que está na história da música internacional. Dia 3 do 10, Adriana Calcanhoto, que eu gosto muito. E dia 4 do 10 hoje, Alicia Silverstone, que gata, hein, demais essa mulher. Só gatonas aqui no Circuito de Sucessos, e você que está em casa já sabe, né, hoje é o seu dia, parabéns, e a gente trouxe nesse especial sertanejo, né, que só tem cantores sertanejos aqui hoje, eu quero desde já agradecer uma parte do meu visual ao presente que eu ganhei da minha amiga Bete Guzzo, que foi o meu chapéu, obrigado, Bete, um mega presente, tenho que te agradecer, né, essa mulher que está na história da música sertaneja, e eu tenho que falar desses sertanejos agora, que são nada mais, nada menos, que Rico e Juan no palco do Circuito. Meninos, agora chegou a hora de saber um pouquinho mais da carreira de vocês, conta pra gente como nasceu Rico e Juan, de onde vocês são, mas primeiro de onde nasceu Rico e Juan. Bom, a gente, eu e o Juan, a gente canta desde novinho, né, então, antes da formação da dupla, eu já cantava com outro rapaz, o Juan também cantava em carreira solo, e a gente começou a se encontrar nos lugares onde um cantava, o outro cantava também. Foi mais ou menos assim, né, Juan, que a gente, um subia no palco pra cantar com o outro, fazia aquela bagunça toda, enfim. Era uma bagunça organizada. Bagunça organizada. É isso mesmo. Mas assim, o tempo certo da dupla, que você começou, você acha que tem o que, um ano, três anos, o que que tem? Ó, a dupla Rico e Juan tem três anos. Três anos? Olha, chutei daqui três, um, três anos, já ia ganhar o prêmio, né? É, com certeza. Diferente da gente que passou mal hoje no prêmio aqui, né? É verdade, foi legal, mas aí é bom que vocês voltam pra tentar conseguir uma revanche, né? Com certeza, né, ó, a gente precisa dessa revanche. Tem que ser um pouquinho mais. É, mas eles são bons, eles são bons poetas, eles só não estavam inspirados naqueles poemas. No poema deles, que mandam bem, aliás, aproveitando e perguntando agora pro Juan. Juan, e essa música, que eu sei que é a composição de vocês ou essa do Rico? Fala um pouquinho dessa música, que tá bombada aí na internet. Conta pra gente aí. Essa música foi um susto, que tava eu e o Rico no carro. Vamos fazer a música de um carro? Vamos fazer a música de um carro? Falei, vamos. A moda é fazer a música de carro. É, tá na... Falei, então vamos fazer da Audi TT. Falei, legal, carro bom. Aí eu não participei muito da música, eu fiz mais a melodia e uma parte da letra, né? É, a gente trabalhou em conjunto, né? Com quatro rapazes. Somos em quatro compositores essa música, né? E assim, foi um negócio que nem ele falou mesmo. Foi um susto. É, poxa, o Arrocha tá legal no sertanejo, o Batidão tá legal no sertanejo e essa onda de carro tá muito forte. Né? Então, a gente veio com essa ideia de fazer a música da Audi mesmo. E cara, graças a Deus, como ele falou, foi um susto. Foi uma música que a gente fez assim, ah, vamos fazer, vamos ver no que que dá. O Arranjo ficou muito bom, o Arranjo assim, é grande parte, quase toda, é do Juan com o nosso tecladista, o Gabriel Pascoal. Gostei de mandar um abraço pro Gabriel. Um abracinho. Que é o nosso tecladista de apenas 15 anos, que já é maestro. Padre. Né? Que dirigiu inclusive a segunda voz de todo o nosso CD. É um menino assim, de 15 anos, que tem o profissionalismo de 70 anos dentro da música. Que bom, né? É muito bom. Então, eu gostaria de mandar um abraço pro Gabriel, que foi quem criou os Arranjos junto com o Juan. E eu sentei e escrevi boa parte da letra, o Juan me ajudou com a letra também. Então, foi assim, foi um conjunto. Mas a gente fez a música sem meio que saber no que que ia dar, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A música tá tocando em muitas rádios aí, o Brasilzão afora. A galera tá curtindo bastante, gravamos o vídeo. Que ficou o máximo, né? Na verdade, eu quero... Difícil gravar um vídeo daquele movimento, né? Ficou muito legal, gostei demais. Já assisti, reassisti, já indiquei pros meus amigos. Indico pra vocês. Não sei se rola ainda hoje aqui no Circuito de Sucesso. Mas daqui a pouquinho vocês vão poder espiar, que tá aí no YouTube. Mas ele vai rodar aqui, nas próximas semanas, com certeza, o clipe de Rico e Juan, né? TT Prata. Isso. É isso daí, né? Audio TT Prata. É TT Prata ou só Audio TT? É, não, é que a Audio TT é o nome do carro. Certo. E é uma TT Prata. Mas eu gostei mais do TT. Você gostou de TT, claro. É, né? Eu também, porque na hora eu já falei do TT, né? Olha pra vocês que estão aí agora. Eles, antes de cantarem essa música que eles vão cantar agora... Vocês já fizeram outros programas de TV ou não? Já. Com essa música, já? Já. Então não vai ser o primeiro no ABC? Não, no ABC não. Já fizeram também? Primeiro no ABC. Ah, primeiro no ABC eu gosto, de exclusividade. Primeiro no ABC a gente gosta. Mas também temos as imagens pra qualquer lugar do mundo pela Web TV da emissora, quem quiser e estiver assistindo. Também pode contratar vocês, desde já, escritório, vamos deixar o site, quem quiser contratar vocês, antes de vocês cantarem essa música que tá aí sucesso na internet e também tocando em várias rádios. Graças a Deus, com certeza. O site é simples, entrando no nosso site tem todos os contatos. www.ricoyruan.com.br É isso aí, quem quiser contratar, shows, pagando, vocês vão, né? Opa, com certeza. Agora, antes de, né, antes de vocês cantarem, eu tenho que fazer uma pergunta que vocês nunca vieram no circuito, a gente tem que saber. Quantos anos de cada um, eu acho que você tinha revelado, não sei se no ar, né? Você tem 20, o Juan tem 20. Eu tenho 23 e 12 meses. 23 e 12 meses, ah, isso é da caridade, comprometido. Tenho 24 anos. Melhor, 24 anos. 24 anos? E não tem dente do siso, aquele maluco. Não tenho, gente, não tenho. E você que tá em casa, daqui a pouquinho vai curtir a música deles, mas antes a gente quer saber, são comprometidos, casados, quem vem no circuito tem que falar da vida pessoal. Como é que tá? É, eu sou comprometido, né? Eu namoro já faz... Porque ele tá rindo. Já faz há alguns anos com todas as nossas fãs. Gostaria de mandar um beijo enorme pra todas as nossas fãs. Somos solteiros e ao mesmo tempo de todas as nossas fãs. Ela sabe que o nosso carinho, o nosso amor tá sempre guardado pra elas. Não, fiquei sem palavras agora. Sem palavras? Sem palavras. Sem palavras lembrando, então, fãs, que vocês têm que ficar felizes, né? Porque se eles são de todas, no plural, então vocês estão bem, né? No plural. Então, pra vocês que estão em casa, vão curtir sucesso, mas antes eu quero mostrar o CD antigo, né? Que aí, quando vocês voltarem aqui, já é, com a capa nova. Vamos falar um pouquinho desse CD, que não tem nada a ver com a música nova agora. É o CD antigo, mas eu tenho que mostrar, porque é a primeira vez que vocês vêm no circuito, que é... Esse CD tá intitulado como Amor Vagabundo? Isso. É isso? Fala um pouquinho dele, que aí a gente comentou do antigo trabalho de vocês, que você já tem esse daqui, e vai ter um novo com a música Audio TT. Exatamente. Esse aí é um CD que tem 10 faixas, com participações especiais do Marcos Ibellucci, na faixa 2, pessoa errada, e do Jean Giovanni, que é a música sonho. Olha só, começaram bem, hein? É, e foi um disco, assim, foi escolhido, o repertório foi escolhido com calma e tal. Logicamente, como você disse, ele não tem tanto a ver com o estilo da música Audio TT. A Audio TT, ela já é uma música já mais puxada para o que tá pegando atualmente, que é o Arrocha, Combatidão, enfim. E esse lance dos carros, né? Inclusive, a gente ainda não tem a Audio, a galera da Audio que está assistindo a gente, tá? Estamos aqui... É brincadeira. É, se você quiser, né? Se quiser mandar, a propaganda foi boa, né? Tudo bem, sem problema. Você viu lá que bonito, né? Miniaturas de todos os tipos. Miniaturas de todos os tipos. Se tiver fricção, melhor ainda. E nesse clima, desde já, a gente vai conversar mais, que eles vão cantar para a gente agora, nesse clima super animado, que eles são simpáticos, né? Jovens, cantam bem, tem pinta de galã, eles vão fazer sucesso com certeza. E no palco do circuito, eles cantam para a gente, Audio TT, Rico e Juan, no Circuito de Sucessos. E no palco do circuito, eles vão fazer sucesso com certeza. Comerci, vê ou dois lugares, pena que é uma por vez, mas se quiser, traz sua amiga, a gente aperta e cabe três. A festa tá bombando e não tem hora pra acabar, hoje tem rico e Juan e a mulherada vai dançar assim. Tê, tererê, 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 rêê, rico e Juan na TT pra tá com você. Tererê, 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 rê, 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 Pra fazer o quê? Tê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê Bora mexer com a gente na aula de tê-tê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê Na tê-tê prata só vai dar eu e você Se a festa tá pequena, chama a loira e a morena e pode vir pra cá Vem pra cá Já traz mais uma sete que tem duas fãs e quer se esperando aqui E o bicho vai pegar Tetererê, tererê, tererê-tererê-tererê-tererê Rico e Juana, Teter Prata com você Tererê, tererê, tererê-tererê-tererê-tererê Bora fazer o quê? Tetererê, tererê-tererê-tererê-tererê Bora mexer com a gente na Audi Tetererê, tererê-tererê-tererê-tererê-tererê Na Teter Prata só vai dar Tetererê, tererê-tererê-tererê-tererê-tererê Rico e Juana, Teter Prata com você Tetererê, tererê-tererê-tererê-tererê Na Teter Prata só vai dar eu e você Teterê Rico e Juana aqui no palco do Circuito Obrigado e parabéns Música boa, vai Música que é comercial Com certeza essa música é sucesso Antes da gente dar tchau pra vocês Vocês têm que me ajudar a fazer o sorteio aqui Favorita, não passa aqui pra mim Lembra no começo do programa que a gente falou Que tinha o sorteio lá da transformação Ainda teve boatos de outros prêmios, né Claro, claro Mas é o prêmio da transformação Quem vai tirar aqui, é verdade Escolha aí Tira você, faz, faz, faz Oi, ganhou Ganhou, ganhou Quem é? Mexe aí, mexe o balaio Que nem eu brinco Vamos lá ver aqui Segura aqui pra mim, Ítalo, por favor Obrigado, viu O Ítalo que já participou aqui do programa hoje Bethânia Maria Bethânia Maria que tá aqui pra vocês Ó, nome bem grandinho Quem sorteou foi Juan Pra você, ok? Você ganhou essa transformação E provavelmente se quiser Vai vir mostrar como é que ficou aqui no palco do circuito, viu Eu vou ser o seu personal starlet, né Vou sair com você pra escolher sua roupa E te ajudar aí, né Pra mudar seu visual Não sabemos ainda como você é Mas se quiser ficar loira Ou se quiser ficar morena Enfim, você vai decidir lá Com certeza com a galera que vai fazer a transformação E vocês, muito obrigado Espero que vocês voltem aqui no circuito mesmo Sucesso E mais uma vez Logo mais Telefone de contato e site aí Com certeza O telefone tá no site lá É www.ricoeruan.com.br Eu não vou lembrar do telefone agora de cor Ah, mas quem é? Mas hoje em dia vai no site, né? Mas é só entrar no site É, a gente sempre fala o site Então é a forma mais fácil É só entrar lá E procurem a gente em todas as redes sociais Gostaria de mandar um abraço aqui pra galera da nossa banda Pessoal de toda a nossa equipe Que tá sempre acompanhando a gente aí na estrada Nosso fã-clube Galera do fã-clube Que dá uma força imensa pra gente sempre E agradecer a todos vocês do programa pela oportunidade Assim que sair o CD novo a gente vem aqui lançando É, promessa, hein? Com certeza Com certeza Obrigado mais uma vez, e o Juan, sucesso, tá? Obrigado E muito sucesso a vocês E você que tá em casa, já sabe, hein? Daqui a pouquinho o Eric Russe cantando pra gente aqui Não sai daí não que você tá no melhor em horário nobre Aqui na Rede Eco TV